Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui ensinar pra vocês a técnica baking, que é uma técnica muito famosa aí na gringa que chegou aqui no Brasil e tem gente que ainda tem muita dúvida e ou até sabe, já ouviu falar, mas não chega a fazer por medo. E hoje eu vim aqui ensinar pra vocês direitinho, passo a passo, e contar pra vocês porque que eu acho que saber e usar essa técnica é muito útil e ela ajuda demais por vários motivos. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber e assim que o vídeo entra no ar, temos vídeos domingos e quartas. E me segue lá no Instagram, pra não perder as dicas que eu posto por lá, participar das enquetes sobre a programação aqui do canal, acompanhar um pouquinho do meu dia a dia. Então vamos começar esse vídeo falando sobre o que é a técnica baking. Bake, gente, é assado em inglês. É isso mesmo. E por que chama assim a técnica? Porque o pó, o excesso de pó em contato com o calor da sua pele, ele meio que assa esse pó, deixa uma camada bem selada. O nome vem daí. Pra gente fazer essa técnica, é muito importante a gente usar um pó fino, um pó solto e um pó fino. Por quê? Pra ele não ficar carregado, porque a gente coloca muito pó, mas muito pó mesmo, assim, com bastante excesso. E aí, se o pó for muito grosso, vai deixar a cara assim, bem reboco mesmo, né? Vai ficar um efeito muito grosseiro. Então a primeira coisa pra você não errar no baking é utilizar um pó solto e fininho. Eu já indiquei vários pra vocês. O meu número 1 favorito da vida é o da Paiô, vocês sabem, na cor Translucido 04. Tem o pó da Playboy, que também já tem resenha comparativa, vou deixar no box de informação aqui abaixo. O da Bare Minerals, eu gosto muito, ele é um pouquinho mais caro. E também mais caro eu tenho só em amostrinha. Tem o da Makeup Forever. O importante é que ele seja solto e fininho. Esses pós compactos, ó, mesmo que eles sejam finos, a gente tem mais dificuldade de colocar ele em excesso, sabe? Ó, tá vendo que ele é fininho? Então não funciona muito. Tem que ser pó solto mesmo. Pra aplicar o pó fazendo essa técnica, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pincéis, tá? O que eu tenho usado muito é esse aqui da Mariana Saad, o MS2, porque eu acho que ele encaixa super bem nessa área aqui, ó. Então ele é ótimo pra aplicar o excesso de pó. Já tem resenha dos pincéis da Mariana Saad, caso você também não tenha visto, vou deixar no box de informação aqui abaixo. Esse pincel aqui da Real Techniques, que é o Setting Brush, também acho que ele encaixa muito bem nessa área, ó, e dá pra aplicar pó. Ou se você quer economizar e não quer investir num pincel caro, o famoso pincel língua de gato. Eu odeio esse pincel pra aplicar a base. Eu já comentei pra vocês aqui várias vezes. Eu uso ele pra fazer misturinha, só pra aplicar. Mas pra esfumar a base no rosto, eu odeio, eu não uso. Eu gosto dele pra poder aplicar o pó, que, ó, ele funciona super. Eu prefiro esses, que são mais macios, mas esse daqui super funciona. Nossa boa e velha esponjinha, também funciona muito pra aplicar o pó aqui em todas as regiões com excesso. Então tá aí pra vocês algumas dicas de ferramentas pra gente fazer essa técnica. É importante também, é legal, você ter um pincel gordo de esfumar. Esses pincéis mais gordinhos, ele funciona pra varrer depois. Porém, o velho e bom pincel gordão é o melhor que tem pra esfumar depois, ok? E por que que é bom você aderir a essa técnica e fazer aí? Número 1, porque ela garante 100% que a sua pele vai tá selada. Quando você só aplica um pouco de pó, você não consegue ter essa certeza tão boa de que você selou tudo. Pode ser que algum produto cremoso ou líquido tenha ficado aí mal selado, ou não tenha pó nessa área, não tenha grudado tudo. Então fazendo essa técnica é muito mais garantido. Número 2, se você é uma pessoa que gosta de fazer a pele antes de maquiar os olhos, já falei pra vocês, o excesso de pó aqui, ó, nessa área, ele faz o quê? Com que toda sujeirinha que caia não grude na sua pele, fique bem mais fácil de varrer depois. Número 3, é que por mais que inicialmente a gente aplique uma quantidade muito grande de produto, como a gente varre depois bem, a chance de você não ter nenhum produto aí sobrando, grosso, ou dele marcar, é muito menor. Porque você vai aplicar muita quantidade nele inteiro, homogêneo, e depois a gente varre. O que muitas pessoas acabam não fazendo. Então tá aí os meus motivos principais pra você aderir a essa técnica. Vamos lá de fato fazer essa técnica, né? Hoje eu vou usar esse pó aqui da Playboy, na cor translúcido. E de um lado eu vou fazer com o pincel e do outro com a esponjinha, pra vocês verem que funciona, ó. Desse lado de cá aqui eu vou aplicar com esse pincel aqui da Mariana Saad, que já tá até sujinho. Ó. A gente pega bastante pó mesmo, ó. Tá vendo? Deixa o pincel encharcado. E aí a gente vai vindo dando batidinhas, ó. Como vocês sabem, eu só gosto de selar os lugares que eu passo corretivo. Então, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vai deixar esse pó aí, ó. Porque aqui ele tá muito. E aí todo o pó que tá em contato direto com a sua pele, ele vai assar e aí vai selar bem a pele, entendeu? O que tiver sobrando, ele vai continuar solto. E aí a gente vai varrer depois. Esse lado aqui eu vou aplicar pra vocês com a esponjinha, ó. Pra vocês verem que funciona do mesmo jeito. Ó, vou pegar bastante pó e vou aplicar, ó. Só pra vocês verem que esse daqui também super funciona, ó, eu vou aplicar as outras áreas aqui. E aí, enquanto a gente deixa um pouco esse tempo aí que o pó vai assando, a gente vai continuando a maquiagem. Eu vou fazer um contorno básico aqui e volto aqui pra mostrar pra vocês um outro lugar interessante de fazer o baking e pra gente tirar e eu mostrar pra vocês o resultado final. Pronto, fiz aqui, ó, um leve contorno e eu até puxei o contorno aqui pra baixo pra eu mostrar pra vocês. Um outro lugar que é muito bom fazer contorno que não só ajuda no acabamento pra você deixar bem definido o contorno aqui, como ele te ajuda a corrigir. Caso, ó, você tenha descido demais o contorno, tenha ficado manchadinho, você vem com o pó, com a esponjinha ou com o pincel, ó, e passa aqui, ó, dando sempre batidinhas, ó, nessa região aqui, ó. E olha como que ele define mais ainda o contorno, ó. Tá vendo que com o tempo, ó, aqui fica menos esbranquiçado, mas ainda assim tem o excesso? Então, depois que você passou aqui, tá tudo em excesso, você pode maquiar o olho, caiu sujeira aqui, você vem com o pincel gordão, que é o que eu mais recomendo, ó. Esse daqui funciona, vou mostrar pra vocês. Lógico que você tira o excesso primeiro, ó, né, do pó, e aí você vem com o mesmo pincel e você pode varrer. Eu já dei essa dica pra vocês no Instagram, mesmo quando você não vai fazer a técnica baking, primeiro você sempre vem dando batidinhas e depois arrasta. Na técnica baking é a mesma coisa. Olha como fica bonito a pele e de modo algum fica grosseiro. Tá vendo? Olha só a diferença. Mas esse daqui, ó, eu acho bem mais rápido e aí você já pega o resto do pó que tá sobrando e já vai dando um polimento e um acabamento, ó. Tá vendo como que esse varre melhor? Mais rápido, gordão. Mas não tem necessidade, né? Eu falo é porque normalmente todo mundo tem um pincel gordão de pó aí na necessaire, né? Então aí a gente já usa ele pra isso. Ó. Olha como que ele já fica mais bem definido do que o lado que a gente não fez. Ó, tá vendo? Ele ajuda a destacar e realçar. E aí, gente, você pode ver que às vezes aqui ainda ficou um pouco marcado. Você vem de novo com excesso de pó e faz o traço aqui, ó. Você usando o pó certo, fininho, com as ferramentas certas, não tem erro. Não precisa dar medo. Se você subiu demais, ó, ele vai pro lado errado. Se você subiu demais, depois você volta com o seu contorno, ó. Você acha, ah, acabou tirando muito. Aí você volta e corrige. Não tem erro, gente. É muito tranquilo. Olha como fica bonita a pele. Fica bem selada. Isso daqui, gente, ajuda muito na durabilidade da pele, tá? Faz a maquiagem durar bastante. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse mini tutorial de eu explicando pra vocês bem detalhadinho como fazer o baking. que não tenham medo de fazer. Mas sigam essas regrinhas aí. Passo a passo. Não pega pó grosso. Não faz com o Estúdio Fix da MAC, que é um pó mais grosso, que vai ficar com o acabamento bem mais carregado, tá? Não tô falando que... Nossa, não pode. Tem gente que ama, mas pra fazer o baking, ele não é muito recomendado. E vocês estão vendo que é muito fácil de corrigir. Não tem como você aplicar demais, porque depois você vai varrer. e ó, eu posso pôr minha mão aqui que tá tudo sequinho, tudo seladinho. E olha que tá um calor pra variar, né? E eu não posso ligar o ventilador, tô aqui com essa luz na minha cara, tô morrendo de calor e olha a pele. Não, é maravilhosa essa técnica. Testem aí e conta. Deixa aqui nos comentários abaixo se você já tentou e deu ruim e deu bom, se você tem um pouco de medo, de trauma e se você vai aderir ou se você já faz a técnica baking e se não funciona, maravilhas que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.